Olá, bom dia, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós estamos aqui para o nosso momento de oração com Deus. Aquele instante único em que nos esvaziamos de nós e nos preenchemos completamente com todo o amor que o Senhor tem para nós. Porque o Senhor nos amou primeiro e Ele sempre cuidou das nossas vidas. Porque a Tua mão esteve sempre sobre nós, nos abençoando de todas as formas. E em todas as dificuldades e obstáculos que enfrentamos, o Senhor sempre esteve presente e nos ofereceu o Teu auxílio e a Tua proteção. E por isso, hoje nós estamos aqui para Te louvar e adorar o Seu nome. Então, já coloca o Seu pedido de oração que nós vamos orar por você. E se você gosta das nossas orações, curta este vídeo e compartilhe com todos para que a gente possa continuar levando esta mensagem para mais pessoas. E escreva aqui nos comentários e repita a nossa frase da vitória. Hoje é quinta-feira, dia 6 de maio. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui para demonstrar o nosso amor por Ti e te pedir perdão de todos os nossos pecados. Porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou o Teu único Filho para morrer por nós, na cruz do Calvário, para nos libertar de todos os nossos pecados e nos salvar de todo o mal. E mesmo nós não merecendo tanto amor, nós só podemos sentir que a nossa vida é completa quando começarmos a retribuir esse amor com gratidão, louvor e adoração. E mesmo que os problemas da vida nos façam passar por um deserto de tribulações, ainda assim nós Te glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos demonstrar todo amor que nós temos por Ti, para sermos transformados pelo Teu poder e renovados pela Tua glória. Precisamos, Senhor, da Tua destra para nos acompanhar e nos mostrar qual o caminho a seguir. Necessitamos, meu Deus, do Teu carinho e da Tua luz para conduzir as nossas vidas. Desejamos, meu Pai, sermos libertos de tudo que nos afasta de Ti e de tudo que atrapalha a nossa comunhão contigo. Coloca a Tua unção sobre nós, Senhor, e abençoa a nossa vida. Enche-nos com a Tua abundância e transborda os nossos celeiros com a Tua provisão. Abastece a nossa mesa, meu Pai, e traga a Tua fatura para o nosso lar. Restaura a nossa família, meu Deus, e restitui tudo aquilo que foi levado pelo inimigo. Estabelece a união neste lar e toca cada um com o Teu poder. Reconstrói os casamentos desgastados pelo tempo. Renova o amor nos relacionamentos familiares e restitui o respeito, a harmonia e a união. Derrama sobre nós, Senhor, a Tua infinita fonte de águas vivas e cristalinas. E nos preenche com o Teu amor e a Tua paz. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde es a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está em Abacuque 3, nos versículos 17 e 18. E diz assim. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras. Mesmo falhando a safra de azeitonas. Não havendo produção de alimentos nas lavouras. Nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Ainda assim, eu exultarei no Senhor. E me alegrarei no Deus da minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te dizer que somos gratos a Ti. Por tudo que somos e por tudo que temos. Mesmo que sejamos passando por dificuldades e provações e que os obstáculos e as lutas nos impedirem de ver toda a Tua glória. Ainda assim, nós exultaremos no Senhor e nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Porque o Senhor é a nossa força e o Senhor é aquele que nos livra dos perigos escondidos e de toda a obra do mal. O Teu escudo nos protege dos laços de morte e dos acidentes, assaltos e balas perdidas. Pois Tu és a nossa fortaleza e o nosso consolador. O Teu amor nos conforta a alma e alivia as nossas dores. A Tua mão nos livra dos nossos medos e das nossas angústias e nos afasta de todos os homens maus e violentos. O Senhor quebra todas as correntes que nos prendem, corta os espinhos e as setas venenosas. Destrói com todas as amarras que nos aprisionam e acaba com toda a bruxaria, feitiçaria e magia das trevas. O Senhor nos liberta de toda a maldição hereditária ou lançada sobre nós. E de toda a obra do maligno na nossa vida. Pois aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Nipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. O que tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. O que os seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por nos dar tanto amor e por nos sustentar até aqui. Abençoa, Pai querido, este nosso dia. Abre todas as portas e caminhos do nosso trabalho. Concede um emprego para quem está desempregado. Traga prosperidade na nossa vida financeira e profissional. Libera todos os caminhos das oportunidades e do sucesso em todas as áreas da nossa vida. Afasta, Senhor, os inimigos que querem atrapalhar as tuas bênçãos de chegarem até nós. Traga a tua abundância para o nosso lar. Enche de fartura nossa mesa. Enche de fartura nossa mesa. Livra-nos, Pai querido, de tudo que não provém de ti. E nos afasta das armadilhas que colocaram para nos destruir. Enche-nos, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo. E nos abençoa com a tua unção. Agradecemos a ti, Pai querido. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a tua luz brilhe forte em nossos caminhos. E que os teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém.